Vamos falar mais um pouquinho sobre a aritmética modular? Mas antes de falar sobre a aritmética modular, eu quero resolver com você esse probleminha aqui, que obviamente você já resolveu alguma vez na vida. Isso é uma equação de primeiro grau em que eu preciso descobrir qual é o número que multiplicado por 2 dá 6. Então, o que a gente pode fazer aqui é reescrever o 6 na forma 2 vezes 3. Eu sei que não é exatamente isso que a gente costuma fazer, mas isso aqui tem um porquê, daqui a pouco você vai entender. Bom, e aí, tendo feito essa transformação do 6 em 2 vezes 3, eu posso cancelar o 2 de cada lado, que a gente chama de lei do cancelamento. E aí, a resposta para esta equação de primeiro grau é 3. Ou seja, 3 é o número que multiplicado por 2 dá 6. Vamos agora resolver um problema parecido com o anterior. Só que aqui, em vez de uma igualdade, há uma congruência. Eu optei por fazer essa congruência módulo 8. Eu vou usar a mesma estratégia que eu usei no problema que a gente acabou de resolver anteriormente. Eu vou reescrever o 6 como 2 vezes 3. E aí, eu vou aplicar a lei do cancelamento. Vou cancelar o 2 que está no primeiro membro com o 2 que está no segundo membro. E aí, a resposta encontrada é 3. Ou seja, o número que eu tenho que colocar aqui para multiplicar por 2 e achar 6 é alguém congruente a 3. Módulo 8. Deixa eu escrever isso aqui. Note que, de fato, 3 é a solução. 2 vezes 3 é 6 e 6 é congruente a 6. O problema aqui, e que não aconteceu no problema anterior, é que eu tenho uma outra solução que o nosso método deixou escapar. Essa outra solução, eu já vou te antecipar. É o 7. Confere que o 7, de fato, é a solução. 2 vezes 7, 14. Quando eu divido 14 por 8, isso deixa resto 6. Então, de fato, 2 vezes 7 é 14. 14 é congruente a 6, módulo 8. Então, esse problema aqui tem duas respostas, pelo menos. Estou te mostrando que ele tem pelo menos duas respostas. Pode ser que tenha mais uma. Na verdade, não vai ter. Mas, mostro para você que o método do cancelamento vai te dar uma resposta, mas ele pode perder outras soluções. E não é isso que a gente quer. Quando a gente resolve um problema, a gente quer todas as soluções. Então, essa comparação desses dois problemas tem o objetivo de chamar a atenção, para você que está me assistindo aí, que a lei do cancelamento, aquele corte que a gente dá, funciona numa equação de primeiro grau, mas não funciona quando você está trabalhando com congruência. Então, evite fazer isso, porque isso aqui vai deixar soluções para lá. você vai perder soluções por ter aplicado a lei do cancelamento. Bom, agora que você já está consciente dessa limitação que a gente tem no uso das congruências, eu queria amarrar com você aqui o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no uso das congruências. Na verdade, a gente já fez isso em aulas anteriores, em operações, em contas, demonstrações, mas eu queria amarrar isso, fazer um pacote fechado aqui com você, do que a gente pode e do que a gente não pode. Para isso, eu vou começar admitindo que A e A' são congruentes, assim como B e B' são congruentes entre si, ambos congruentes módulo N. Então, uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode somar. se eu somar A e B' e se eu somar A' com B', esses resultados serão congruentes. Módulo N. Também posso subtrair. se eu fizer A menos B' e também fizer A' menos B', esses resultados serão congruentes módulo N. nós também já fizemos multiplicação. Então, se eu multiplicar A' com B', e se eu multiplicar A' com B', os resultados serão congruentes. Note que esses resultados não são necessariamente iguais, mas eles são congruentes módulo N. Agora, o que você deve evitar? Imagine esta situação aqui. Você deve evitar a lei do cancelamento, concluindo que X e Y são congruentes módulo N. Isso você deve evitar porque isso pode dar certo, pode não dar. Depois a gente vai ver futuramente quando é que dá certo e quando é que não dá, mas esse tipo de operação você deve evitar porque você pode cometer um equívoco, que foi o que aconteceu na solução daquela equaçãozinha envolvendo uma congruência. Então, o principal objetivo dessa aula é que você entenda que é arriscado fazer isso. Eu recomendo que você evite fazer a lei do cancelamento. O que está relacionado a essa limitação referente à lei do cancelamento é a divisão. Vamos entender isso um pouco melhor. Quando eu cancelei o 2 em ambos os lados, isso é equivalente a fazer uma divisão. É como se eu estivesse dividindo ambos os membros, ambos os lados, por 2. Fazer essa divisão é equivalente a fazer a seguinte operação, que você não está acostumado a fazer, mas você vai concordar comigo que ela é válida. Que é multiplicar esse 2 pelo seu inverso multiplicativo. O inverso de 2 é 1,5. Então, para não adulterar a igualdade, eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. E aí, ao multiplicar o 2 pelo seu inverso multiplicativo, o resultado é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, ficaremos com 1 vezes x igual aqui eu tenho exatamente a mesma operação, vai dar exatamente o mesmo resultado, vezes 3. Ou seja, está aí a resposta que a gente achou ali em cima. x igual a 3. Então, eu estou mostrando isso para você porque eu quero amarrar com você a seguinte história. nós temos o elemento neutro da multiplicação, que no caso dos números é o 1. Se você tem um determinado número e você multiplica este número por um outro número que eu vou batizar de A, se essa multiplicação der o elemento neutro, naturalmente o elemento neutro da multiplicação, vou escrever isso aqui, se isso acontecer, a gente chama este número aqui de inverso. ele é o inverso de N. Com maior rigor, seria o inverso multiplicativo de N. Então, isso aqui é o inverso. É o carinha que multiplicado por um número original leva a gente no elemento neutro da multiplicação. Essa é a tabela de multiplicação módulo 8. Olhando para ela, a gente pode perceber não só que o 3 e o 7 eram as classes que resolviam aquele problema do início da aula e que, de fato, só existem essas respostas. Não há uma terceira resposta para isso. Basta que a gente olhe aqui na linha da classe do 2. Se você quiser, pode olhar a coluna também, porque a tabela é simétrica. Mas, observa que você, olhando para a linha correspondente à classe 2, você só obtém a classe 6 aqui. Deixa eu marcar isso para a gente. E aqui. São as duas únicas opções. Ou seja, 2 vezes 3 vai dar 6 que corresponde a essa solução. E 2 vezes 7 também será congruente a 6 que corresponde a essa solução. Aliás, vamos imaginar que o nosso problema fosse esse daqui. Um pouquinho diferente do que está lá em cima. O que esse problema tem a ver com o que a gente falou na aula de hoje? Que, nesse caso, como aqui está escrito o elemento neutro da multiplicação, o que eu estou, de fato, procurando é a classe inversa da classe do 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na linha da classe 2 e vou procurar quando é que eu tenho 1 aqui como resultado. Na verdade, não tenho. Não há solução para esse problema. O que quer dizer que a classe 2 não tem uma classe que seja inversa a ela. Então, aqui, esse problema não possui solução. Por quê? Porque a classe 2 não possui inverso módulo 8. agora, se o problema fosse 3x congruente a 1 ainda módulo 8, que é para eu poder usar essa tabelinha que já está pronta aqui para a gente, o que eu ia fazer? É o mesmo, quer dizer, quase o mesmo problema. A ideia é a mesma. Eu estou procurando aqui qual é a classe inversa da classe do 3. Qual é o inverso do 3 módulo 8, porque o que eu tenho aqui é o elemento neutro da multiplicação. O que eu faço? Vou lá na linha do 3. Será que eu encontro solução para isso? Encontro. Deixa eu marcar isso com uma cor diferente. Está aqui. Encontrei solução. Na verdade, só existe uma solução. Quem é o inverso do 3? O próprio 3. Então, solução para esse problema. Note que o 3 é o inverso dele mesmo, o 1 é inverso dele mesmo, tudo isso, módulo 8. O 5 é inverso dele mesmo, módulo 8, e o 7 é inverso dele mesmo, módulo 8. E, além disso, o 0, obviamente, não tem, mas o 2, o 4 e o 6 também não tem inverso, módulo 8. Antes da gente encerrar, eu quero sugerir a você que refaça a tabela de multiplicação, mas não de módulo 8. Tente refazer a de módulo 10 e do módulo 11. E, em cada uma dessas duas tabelas, procure quem é a classe inversa de quem. esse exercício vai te dar não só um pouco mais de destreza nesse trato aqui, mas como, talvez, comece a clarear para você quando é que a gente tem classe inversa e quando é que a gente não tem. Pensa nisso, trabalhe um pouquinho em cima dessas duas tabelas aí. Até a próxima!